Olá meninos, olá meninas, tudo bem com vocês? Tudo! Hoje eu estou aqui para poder brincar de Stop e Twister! Vamos começar com Twister. Com minha mãe, Maria Luísa e eu, a dona do canal. Então vamos brincar? Vamos! Vamos brincar, vamos brincar? Vão ir mais alto Calmação Para somar Que vai ser de volta Para somar Aza 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 Não vai ser do lado Aza 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 E aí E você não vai me enganar? Ela vai agarrar bem de pulga da... Não! Não vai ver! Não, ela roda só! Não! Agora eu vou pra... ... esse... ... esse... ... esse... ... uma coisa em casa... ... mais ela... ... tá tudo? Pega direitinho... Não, não! Pega pra trás! É, aí você mandou... ... e ela não vai fazer coisa aí... Pega direitinho... Pega direitinho... Pega direitinho... Pega direitinho... Pega direitinho... Pega direitinho... ... e ela fica... ... e vila! A bancaira não vai ser que ela. Ela dá pra você! O tempo é! Gostei são que a bancaira! Você foi logo no céu que se passou... Eu ganhei! Que é venha! Essa, essa é... Não, mas você está em cima de mim já está aqui ó, olhe para cá. Pode se embarassar, mas você já não segura seu peso, não se vai em cima de mim. Não, não é. Não, não se vai em cima de mim já está aqui ó. Aqui está ninguém, de novo eu. Não você像 pra fazer você, isso aqui é me? Você vai em cima de mim. Você vai em cima de mim, você vai em cima de mim mesmo. Você vai em cima de mim, você vai em cima de mim, você vai em cima de mim. Você vai em cima de mim. e aí o 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